Chegou e já começou a me xingar, sem motivo. Aí ele me deu um soco. Eu caí no sofá, ele me jogou no sofá. E aí o meu filho entrou pra me defender. E aí ele falou que ia matar o meu filho. Aí ele foi na cozinha, ele pegou a faca, ele veio. E ele foi em cima do meu filho e eu entrei na frente dele. E nisso caiu a faca, ele tava alterado. A faca caiu e a minha reação foi pegar do chão. Porque se ele pegasse, ele ia ou em mim ou no meu filho. Eu peguei... É complicado. E aí eu peguei do chão e do que eu peguei na minha mão, ele caiu em cima de mim e a faca entrou nele. Quando eu vi, já tinha... Eu só via, assim, minha mão com sangue. Ele já no chão. Tentei ajudar ele. Eu achei que ele tava vivo ainda. Que ele tava me olhando. Aí eu tentei colocistancar o sangue.